Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Queridos Romeiros, queridos devotos Uma boa tarde a todos Sejamos todos bem-vindos ao Santuário Nacional Que alegria deste nosso encontro na casa da mãe E juntos queremos rezar uns pelos outros Celebrando assim nas intenções que você traz no seu coração Nas intenções que já estão aqui depositadas no altar do Senhor Nesta solenidade de Jesus Cristo, o Rei do Universo Queremos então rezar esta Eucaristia Nas seguintes intenções pelo aniversário de ordenação sacerdotal Do missionário redentorista O Padre Geudevan Rocha Rezamos na intenção daqueles que celebram o dom da vida Padre Francisco Viana Pires Missionário redentorista Nazarete Alves Roque E Eva Pardinho Em ação de graças pela saúde de Aurora Maria Machado Sampaio Acolhemos com alegria Todas as Romarias presentes no dia de hoje na casa da mãe E aquelas que registraram a sua presença Sua participação nesta Eucaristia Romeiros vindos do Rio de Janeiro São José dos Campos Carmo de Cachoeira Silvianópolis E entre rios de Minas Na alegria deste nosso encontro Parabéns acolher a todos com uma grande salva de palmas Bem-vindo meu irmão Bem-vinda minha irmã Acolhida esta também a você que reza conosco Pelos meios de comunicação social Aqui do Santuário Nacional O Evangelho do dia de hoje Nessa solenidade de Cristo, Rei do Universo Interroga-me, irmão, minha irmã As nossas atitudes cristãs Jesus interpela aos discípulos Sobre o amor que partilham com os irmãos Sobretudo os pobres, os abandonados, os esquecidos Quando não nos lembramos dos outros É porque estamos fechados em nós mesmos Ficamos egoístas, orgulhosos E por isso a margem do reino Quando o irmão tem vez na vida da gente Então caminhamos com ele no amor E assim encontramos a Deus Nestes pensamentos iniciais da nossa celebração Fiquemos em pé Cantando, iniciamos a nossa Eucaristia Número 5 do folheto A Ele a glória e o poder A Ele a glória e o poder E o poder eternamente Pelo século sem fim Amém A Ele a glória e o poder A Ele a glória e o poder A Ele a glória e o poder E o poder eternamente Pelo século sem fim Amém Bendizei o Senhor Rei de Justiça O seu reino se estende Pelos séculos A Ele a glória E o poder A Ele a glória E o poder Eternamente Pelos séculos sem fim Amém A Ele a glória E o poder A Ele a glória E o poder Eternamente Pelos séculos sem fim Amém Preside a Assembleia Reunida Missionário Redentorista Trabalha na Pastoral aqui do Santuário O Padre Coutinho e com ele os ritos iniciais da nossa Eucaristia Boa tarde Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Reunidos no amor do Cristo Nesta tarde de domingo No dia do Senhor Aqui na Casa da Mãe Aparecida E para que possamos celebrar e celebrar bem a nossa Eucaristia Nós vamos agora pedir a Deus perdão De tudo aquilo que nós realizamos Que nos afastou de Deus Nos afastou dos nossos irmãos E principalmente nos deixou distantes do reino de Deus Na certeza do perdão de Deus Cantemos Senhor Vós que sois nosso Redentor Tende piedade de nós Nossas mãos ao céu Supliquemos Cantemos Piedade Piedade De nós Piedade 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 De nós Cristo Vós que nos sustentais com vossa misericórdia Tende piedade de nós E tem de piedade de nós Vós que nos sustentais com vossa Senhor Vós que nos sustentais com vossa misericórdia Vós que nos sustentais com vossa misericórdia Vós que nos sustentais com vossa misericórdia Na alegria do perdão Vós que nos sustentais com vossa misericórdia 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 Glória a Deus lá nos céus E paz aos seus amém Glória a Deus lá nos céus E paz aos seus amém Amém Oremos Oremos Deus eterno e todopoderoso Que dispusesses Restaurar todas as coisas No vosso amado filho Rei do universo Fazei todas as criaturas Libertas da escravidão E servidão A vossa majestade Vos glorifique eternamente Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Da unidade do Espírito Santo Amém Amém Liturgia da Palavra E abertos ao Evangelho de Cristo Podemos caminhar na direção certa Mesmo que aprendamos Mesmo que aprendamos Pouco a pouco Os valores do Reino Ouçamos Leitura Leitura da profecia de Ezequiel Assim diz o Senhor Deus Vede Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas E tomar conta delas Como o pastor toma conta do rebanho De dia Quando se encontra no meio das ovelhas dispersas Assim vou cuidar de minhas ovelhas E vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas Num dia de nuvens e escuridão Eu mesmo vou afacentar as minhas ovelhas E fazê-las repousar Oráculo do Senhor Deus Vou procurar a ovelha perdida Reconduzir a extraviada Enfaixar a da perna quebrada Fortalecer a doente E vigiar a ovelha gorda e forte Vou afacentá-las conforme o direito Quanto a vós, minhas ovelhas Diz o Senhor Deus Eu farei justiça entre uma ovelha e outra Entre carneiros e bodes Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as álguas repousantes me encaminha E restaura as minhas forças O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Não me falta coisa alguma Felicidade e todo bem Onde seguir-me O Senhor é o pastor que me conduz O Senhor é o pastor que me conduz O Senhor é o pastor que me conduz E terá o pastor que me conduz E a minha força que me conduz É o pastor que me conduz Até que todos os inimigos estejam debaixo de seus pés O último inimigo a ser destruído é a morte E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele Então o próprio filho se submeterá Aquele que lhe submeteu todas as coisas Para que Deus seja tudo em todos Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, Aleluia 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 É bendito aquele que vem vindo Que vem vindo em nome do Senhor E o reino que vem seja bendito Ao que vem ao seu reino o louvor Aleluia 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 Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de Jesus Cristo Narrado por Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus a seus discípulos Quando o Filho do Homem vier em sua glória Acompanhado de todos os anjos Então se assentará em seu trono glorioso Todos os povos da terra Serão reunidos diante dele E ele separará um dos outros Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos E colocará as ovelhas à sua direita E os cabritos à sua esquerda Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu Pai Recebei como herança o reino Que meu Pai vos preparou Desde a criação do mundo Pois eu estava com fome E me desces de comer Eu estava com sede E me desces de beber Eu estava Eu era estrangeiro E me recebesses em casa Eu estava nu E me vestisses Eu estava doente E cuidasses de mim Eu estava na prisão E fosses me visitar Então os justos lhe perguntarão Senhor Quando foi que te vimos com fome E te demos de comer Com sede E te demos de beber Quando foi que te vimos estrangeiro E te recebemos em casa E sem roupa E te vestimos Quando foi que te vimos doente Ou preso E fomos te visitar Então o rei lhes responderá Em verdade eu vos digo Que todas as vezes que fizeste isso A um dos menores de meus irmãos Foi a mim que o fizeste Depois o rei Depois o rei dirá Aos que estiverem A sua esquerda Afastai-vos de mim Malditos Ide Para o fogo eterno Preparado Para o diabo E para os seus anjos Pois eu estava com fome E não me desces de comer Eu estava com sede E não me desces de beber Eu era estrangeiro E não me recebestes em casa Eu estava nu E não me vestisses Eu estava doente Na prisão E não fosse me visitar E responderão também eles Senhor Quando foi que te vimos Com fome Ou com sede Como estrangeiro Ou nu Doente Ou na prisão E não te servimos Então o rei lhes responderá Em verdade eu vos digo Todas as vezes Que não fizeste isto A um desses pequeninos Foi a mim Que não o fizeste Portanto Esses irão Para o castigo eterno Enquanto os justos irão Para a vida eterna Eis aqui A palavra Da nossa salvação Glória a vós Senhor Recebendo a palavra Da salvação Com uma salva de palmas Palavra Que liberta E palavra Que traz Vida nova Para nós Sentados Sejam Todos Bem vindos Nesta tarde De domingo Do dia do Senhor Na festa Do Cristo Rei Aqui no santuário E que bom Meu irmão Minha irmã Que você hoje Fazendo a sua Romaria Neste momento Você para Para que? Para celebrar O santo Da sua vida cristã A Eucaristia Sejam bem vindos A casa é sua Porque você está Na casa da mãe E uma boa tarde Toda especial Para você Que está rezando Aí na sua casa Através do Aparecido ao vivo No portal A12.com Como é bom Estar aí na sua casa Que nós temos a certeza Que você está Também aqui Na casa da mãe de Deus E nos reunimos Nos reunimos Para celebrar Para viver O maior mistério Da nossa vida cristã Que é a Eucaristia E que é a Santa Missa E no primeiro momento Da Santa Missa A palavra De Deus Ela vem Ao nosso encontro E ela vem Ao nosso encontro Como proposta De transformação Ela vem Ao nosso encontro Como proposta De vida nova Ela vem Ao nosso encontro Para provocar Suscitar Em nós Conversão Mudança de vida Um direcionamento Para Deus E as coisas de Deus É a mesa Da palavra E agora Nós estamos reunidos Em torno Desta mesa E esta palavra É para mim É para você Que está aqui Para você Que está aí Na sua casa Palavra Para nós E é uma palavra Atualizada Porque A palavra de Deus É sempre Para o aqui O agora nosso O hoje Na nossa vida Na primeira leitura O profeta Ezequiel Vai dirigir Ao povo Mais uma vez E vai dizer Como é grande O amor Que Deus tem Para cada um De nós E Ezequiel Ele mostra Como é grande Esse amor Que Deus tem Pelo seu povo O povo escolhido O povo Que Deus escolheu Para ser sinal Visível Do seu amor É o povo Escolhido De Deus E hoje O povo Escolhido De Deus Somos nós A igreja Nós somos O povo Escolhido Deus Para ser Esse sinal Visível Mas Nós vamos Ser esse sinal Visível Na mesma Dimensão Em que nós Nos amarmos E ser presença Desse amor De Deus Como o próprio Deus nos ama Aí Deus Dá o exemplo Do que? Do pastor Verdadeiro pastor Nós vamos ver Aqui a figura Do pastor Ela é fundamental Na palavra De Deus Porque o pastor É aquele Que cuida Com amor É aquele Que doa a vida Se necessário For para as ovelhas E quantas vezes Jesus usa A figura Do pastor Aquele Que tem Cem ovelhas Se ele Perde uma Jesus Faz aquele Que deixa As noventa e nove É tanto amor Que ele Deixa as noventa e nove Atrás daquela Que se perdeu Depois Quando chega Faz festa Porque encontrou E essa figura Do pastor Ela era muito Bem entendida E compreendida Por todos Porque o Pastorio Era muito comum No meio deles Quando se falava Em pastor Eles tendiam E compreendiam Que o pastor Ele não tem medo Que o pastor Ele só traz A coragem E o amor Porque ele cuida E como fala Ezequiel Cuida aquelas Ovelhas Doentes Enfraquecidas Também cuida Daquelas Robustas E gordas Ele cuida Igualmente De todas As ovelhas E se o pastor Cuida Agora vamos Perceber Que Agora Ele é mais A figura Do pastor Hoje Para nós Agora É o verdadeiro Pastor E aí São Paulo Aos Coríntios Começa Dizendo Como Esse pastor Ele atua No meio De nós Esse pastor Hoje Jesus Cristo Não mais Figura Do antigo Mas Realidade Do novo Testamento Jesus Cristo É o pastor Que abre Olhe bem Ele é o pastor Que abre Abre o caminho Para a vida Eterna Abre o caminho Para chegarmos A participar Da plenitude Da graça De Deus E a abertura Desse caminho Se dá Através Do que Da ressurreição Por isso Que Paulo Fala aos corintios A premissa É o primeiro Abrir o caminho Para que todos Então possam Também Eu Você que está aqui Você que está aí Na sua casa Todos nós Possamos percorrer O mesmo caminho Hoje nós somos Chamados a percorrer O caminho da vida O caminho da vida Isso é da ressurreição Paulo insiste Em falar Para a comunidade É o caminho Da vida É o caminho Da ressurreição Aí você poderia Perguntar Mas qual Qual é o caminho Da vida Qual é o caminho Da ressurreição Aí o evangelho A boa nova Tão simplificada Que não há como Não entender Não há como Não compreender O evangelho De Mateus E hoje Jesus fala A cumplicidade Que Deus tem Enviar o seu filho Jesus Para nos salvar Ela agora Passa a ser A minha ação A sua ação A nossa ação Como cristãos Hoje Apertos A realidade De todos Todos Nossos irmãos E quem são Esses irmãos Que falam O evangelho De hoje Os pobres Os marginalizados Os abandonados Aqueles que não tem Voz E que não tem vez É o encontro Deles Que nós devemos Ir Porque É justamente Neles Que nós vamos Encontrar Jesus Cristo No que passa Fome No que passa Sede No que é Injustiçado Naquele que está Na prisão No que está Doente Aí Jesus É eles São eles Que merecem A nossa atenção São eles Que merecem O nosso amor Porque são eles O caminho Para a ressurreição E a vida São eles É meu irmão A realidade É esta É o próprio Cristo Está falando E eu acho Que será Uma decepção Muito grande Para cada um De nós Se chegarmos A fazer A esta Pergunta Quando foi Senhor Que te vimos Com fome E com sede Nú Injustiçado Na prisão Doente Quando foi Será a maior Infelicidade De cada um De nós Chegarmos A fazer Essa pergunta Para Deus Aí ele Vai falar Tudo Tudo Aquilo Que vocês Deixaram De fazer A esses Foi a mim Foi a mim Então A palavra De Deus Hoje Ela vem Por isso Que eu disse No início Ela vem Questionar Mexer Com cada um De nós E perguntar Como está Sendo a nossa Maneira Como está Sendo o nosso Ser O nosso ser Cristão Hoje Cristão Ao que segue Jesus Cristo Como estamos Seguindo Jesus Cristo Realizando a caminhada Da ressurreição Na atenção No socorro Na entrega No amor Aos mais necessitados Nos dias de hoje Ou estamos Vivendo como Vive a nossa sociedade De braços cruzados Deixa as coisas Acontecer Com Deus Não é assim Com Deus Não é assim Não meu irmão Deixa as coisas Acontecer Mas com Deus É a realidade E é a vida nova Então Hoje Nós estamos Celebrando a festa De Cristo O rei O rei do universo Ele é o rei Mas Nós Para participarmos Do reinado Dele Nós temos Que ser Súlitos Fieis Ao seu projeto A caminhada Da ressurreição A caminhada Da ressurreição Então Reunidos Aqui no santuário Na casa Da mãe de Deus Olhando lá Para a imagenzinha Da mãe aparecida A primeira Que participou Na dimensão Completa Da ressurreição Com o filho Jesus E tira Maria Que nos ensina A viver Ó mãe Queremos viver O seguimento Ao seu filho Jesus Nos entregando Nos envolvendo Nos comprometendo Com aqueles Que passam Fome Com aqueles Que passam Sede Com aqueles Que estão nu Estão na prisão E principalmente Nos dias De hoje E hoje mãe Com os estrangeiros Com aqueles Que não tem terra E principalmente Com aqueles Que tem as terras Invadidas Pela violência Da guerra Ajude Mãe A crescermos Nos seguir Nos seguir O seu filho Para que possamos Não decepcionarmos Quando Deus Nos chamar E falar Quando foi Nunca Quando foi Mas sim Estamos realizando Que Maria Que Maria Nos ajude E abençoe Amém Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Roguemos a Deus Pai Todo poderoso Elevando a ele Nosso coração Em prece E cheios de confiança Digamos humildemente Vamos rezar Todos assim Nosso Deus E Senhor Salvai-nos Todos Nosso Deus E Senhor Salvai-nos Nosso Deus Nosso Deus e Senhor Salvador Salvai-nos Inspirai Cada vez mais Os cristãos leigos Comprometidos Com a causa De vosso reino Junto dos mais pobres E abandonados Rezemos Nosso Deus e Senhor Salvai-nos Tudo isso Nós pedimos Ó Pai Por Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Da mesa da palavra Para a mesa da Eucaristia Momento do nosso Ofertório Partilhar E também Agradecer Meu irmão Minha irmã Você presente No santuário E também deseja Fazer a sua oferta Pode estar depositando Os cofres Que ficam Ao longo dos corredores Do santuário Enquanto ofertamos No altar do Senhor Pão e vinho Também somos convidados A cantar Número 14 Do folheto Nas tuas mãos Ó Pai Do céu Todo o universo Frágil Canoa Navega Tem equilíbrio Segurança Espaço E tempo E a humanidade Que vem Desfrutar O vinho E o pão Que nós Trazemos Falando O amor De quem Constrói A vida Vem Sustentar Ó Pai Teu reino Que a tua Tua voz No mundo Inteiro Seja Ouvida O vinho E o pão Que nós Trazemos Falando Amor De quem Constrói A vida Vem Sustentar Ó Pai Teu reino Que a tua Voz No mundo Inteiro Seja Ouvida Orar Irmãos Irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem De toda Santa Igreja Oferecendo-vos Esses dons Que nos Concer Reconciliam Convosco Nós os pedimos Ó Deus Que o vosso próprio Filho Conceda paz E união A todos os povos Por Cristo Nosso Senhor Amém Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso Coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso Dever E nossa Salvação Na verdade É justo E necessário É nosso Dever E salvação Dar-vos graça Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Com o óleo De exultação Consagrado Sacerdote Eterno E Rei Do Universo Vosso Filho Único Jesus Cristo Senhor Nosso Ele Oferecendo-se Na cruz Vítima Pura E pacífica Realizou A redenção Da humanidade Submetendo Ao seu Poder Toda criatura Entregará A vossa infinita Majestade Em seu Reino Eterno E universal Reino Da verdade E da vida Reino Da santidade E da graça Reino Da justiça Do amor E da paz Por essa razão Hoje E sempre Nós nos unimos Aos anjos Arcanjos Aos querubins Serafins E a toda milícia Celeste Cantando a uma Só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu E a terra Proclamam A vossa Glória Hosana 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 Nas alturas Hosana 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 Nas alturas Hosana 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 Nas alturas Hosana 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 Nas alturas Hosana Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda santidade Santificai Pois estas Oferendas Derramando Sobre elas O vosso espírito Afim Que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor E estando Para ser Entregue E abraçando Livremente A paixão Ele Tomou O pão Deu Graças E o Partiu E deu A seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É meu Corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo Modo Ao fim Da ceia Tomou Cálice Em suas Mãos Deu Graças Novamente E odeio A seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis Aqui Presente Jesus Cristo Todo O mistério Da nossa Fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós Oferecemos Ó Pai Pão da vida E o cálice Da salvação Vos agradecemos Que nos tornasse Dignos De estar aqui Na vossa Presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa Oferta E nós Suplicamos Que participando Do corpo e Sangue de Cristo Sejamos unidos Pelo Espírito Santo Num só Corpo Fazei de nós Um só Corpo e Um só Espírito E lembrai-vos Ó Pai Da vossa Igreja Faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Arcebispo Orlando E todos Ministros Do vosso Povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa Igreja E lembrai-vos Também Dos nossos Irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Principalmente Neste tempo De guerra E todos Que partiram Desta vida Acolhi junto A vós Na luz Da vossa Face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos Enfim Nós os pedimos Tem de piedade Todos nós Dá-nos Participar Da vida Eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Espuso Com os santos Apóstolos Afonso Clemente Geraldo E Neumann E todos Que neste mundo Vos serviram Afim de vos Louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Estendendo As mãos Para o altar Agradecendo Aqui está o caminho Da ressurreição Está o caminho Para a vida plena Que é Jesus Cristo Rezemos todos juntos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso A unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 A oração Que Jesus nos ensinou A oração Da prática Do amor Para que possamos caminhar para a vida plena A ressurreição com Jesus Cristo Rezemos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os malhos, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejam sempre livres do pecado E protege todos os perigos Quando vem da esperança Aguardamos a vinda do Cristo nosso Salvador Vosso reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhei os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Feliz somos nós convidados para a ceia do Senhor Eis aqui presente Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Só Ele é que tira todo o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Corpo e o sangue de Cristo nos guarde Para a vida eterna Amém Meu irmão, minha irmã Momento da nossa comunhão Nós que já comungamos da palavra de Deus Que foi partilhada entre nós Agora é o próprio Cristo Que vem ao nosso encontro Para nos alimentar Você no santuário Irá comungar Aproxime-se dos corredores Faça a sua comunhão Com muita fé Com muita devoção Também cuidado De dar o espaço Aquele que está um pouco mais atrás Que também deseja se aproximar Para assim fazer a sua comunhão Cantemos Um rei fez um grande banquete O povo já foi convidado A mesa já está preparada Já foi o cordeiro imolado Eu me sinto feliz Um rei fez um grande banquete O povo já foi convidado A mesa já está preparada Já foi o cordeiro imolado Eu me sinto feliz Perto de Deus Em achar um abrigo no Senhor Eu me sinto feliz Eu me sinto feliz Perto de Deus Em achar um abrigo no Senhor Um rei fez um grande banquete O povo já foi convidado A mesa já está preparada Já foi o cordeiro imolado O rei fez um grande banquete O rei fez um grande banquete O rei fez um grande banquete O povo já foi convidado O rei fez um grande banquete Celebrando Jesus, o Rei do Universo, queremos rezar cantando, pedindo a Ele que não deixe a messe se perder por falta de pastores. Cantemos. Oh Divino Coração, insondável abismo de amor, Atendei a nossa alma que reza, esta prece tão cheia de amor. Atendei a nossa alma que reza, esta prece tão cheia de amor. Enviai Senhor, operários a vossa messe, Pois a messe é grande, e poucos os operários. Enviai Senhor, operários a vossa messe, Pois a messe é grande, e poucos os operários. Oremos. Ó Deus de eterna bondade, agradecemos as primícias da salvação, o Vosso Filho Jesus Cristo, que abriu para nós as portas para a vida eterna, a vida plena do amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Maria, a Mãe Missionária, aquela que nos aponta Jesus, O Rei do Universo, estendendo nossas mãos em direção à querida imagem da Mãe Aparecida, Renovemos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Em vossa querida imagem de Aparecida, Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, Mais cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, Prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, Para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebem-me, ó Rainha Incomparável, Vosso e o Cristo Crucificado, Deus nos por Mãe, Dô de todos o número de vossos filhos e filhas. Acolhem-me debaixo de vossa proteção, Socorrem-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, E sobretudo na hora da minha morte. Abençoe-me, o celestial cooperador, E com vossa poderosa intercessão, Fortalecei minha fraqueza, Afim de que servindo-vos realmente nesta vida, Possa louvar-vos, amar-vos, E dar-vos graças no céu, Por toda a eternidade, Assim seja. Acenando para Nossa Senhora, Cantemos. Dá-nos a bênção, Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, Dá-nos a bênção, Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Pura intercessão, De Nossa Senhora da Conceição Aparecida, A Rainha, A Padroeira, A Nossa Mãe do Perpétuo Socorro, A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, Desça sobre vós, E permaneça para sempre, Amém, Vamos em paz, Senhor da Paz, Sempre nos acompanhe, Graças a Deus, E assim, Meu irmão, Minha irmã, Encerra a nossa missa, E começa então, A nossa missão, E não estamos só, A Mãe Aparecida, Nos acompanhe, Neste nosso caminhar, E a ela, Nossas palmas, Agradecidos, Por mais essa oportunidade, De aqui estar em sua casa, Viva Senhora Aparecida, Viva, Viva Mãe de Deus e Nossa, Viva, Viva Jesus Cristo, Viva, Viva Jesus Cristo, Após o canto final, Da nossa celebração, Momento de bênçãos, Ao redor do altar, Cantemos, Música Salve vossa ilogia, Ó grande Rainha, Mãe do Redentor, Mãe de Deus e minha,